E aí, censuradas! Olha, vocês pediram e eu trouxe o tema Videogames com lésbicas. Eu sempre fui apaixonada por videogame, mas sinceramente eu não tenho muita paciência pra maioria dos jogos. Só que tem alguns específicos que eu não consigo parar de jogar. Eu fico muito viciada e preciso de uma intervenção. Sério. Com incidência ou não, o meu jogo favorito de todos os tempos tem muitos personagens lésbicos. Então, antes de eu contar qual é, não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações aqui no sininho pra receber todos os vídeos que vão chegar. Lembrando que são terças, quintas, sábados e domingos, sempre com os vídeos às 3 da tarde. E agora o canal também tem uma caixa postal que vai estar com todas as informações aqui na descrição do vídeo pra se vocês quiserem mandar cartas, presentes, lembrancinhas, seja lá o que for, com certeza eu vou adorar. Então, vamos pro vídeo! Gente, meu jogo preferido do mundo inteiro é The Sims. Eu comecei a jogar ele bem pequena, mas só depois eu fui descobrir uma super curiosidade sobre ele. É que ele só existe por conta de um beijo lésbico que aconteceu entre duas personagens na exibição do jogo que aconteceu em uma conferência de videogames lá em Los Angeles em 1999. Em um momento que definiria se ele seria ou não distribuído no mercado. E no fim das contas, ele acabou sendo o primeiro game a explorar relacionamentos LGBT mais a fundo e sem discriminação. E já há muitos anos, The Sims é uma das franquias mais bem-sucedidas de jogos do mundo. Pra quem ainda não conhece, se trata de um jogo de simulação de vida estratégica, onde você cria seus personagens e deve viver a vida deles, uma vida virtual. E aí você tem que subir na sua carreira, construir uma casa legal, criar uma família, enfim, tudo que se faz na vida real, só que com os bonequinhos do jogo. E desde sua criação, ele permitia que os jogadores criassem qualquer tipo de família e ele dava os mesmos direitos e possibilidades a todos. Eu mesma sempre criava uma cidade cheia de casais lésbicos, botava elas pra namorarem, morarem juntas, fazer o oba-oba, que é como eles chamam lá, terem bebês. O jogo nunca teve nenhuma restrição quanto a isso. E ainda fica melhor, no update do The Sims 4, eles eliminaram qualquer barreira de gênero. Agora os jogadores podem expressar sua identidade da forma que desejarem. Você pode criar personagens trans, colocar homens héteros de saia, decidir a sua voz, o jeito que você anda, se você vai no banheiro sentado ou em pé, qual o seu tipo de corpo, se é mais masculino ou mais feminino, independente do seu gênero, se você vai engravidar ou não. Até fazer homens engravidar é possível. Enfim, vocês já entenderam que o céu é o limite, né? E tudo isso é possível, porque a empresa teve o cuidado de trabalhar junto com a ONG GLAAD, dedicada aos direitos LGBT, pra garantir que todos os jogadores seriam contemplados com esse novo formato. E ele tem várias plataformas, tem tanto CD pra computador, como no Facebook, em aplicativos, no celular, e eu também acredito que dá pra você baixar ele online. Agora eu vou falar sobre o pedido de alguns inscritos, que foi The Last of Us 2, um dos jogos mais aguardados pelos fãs de videogame. Trouxe no seu trailer a sua protagonista, Ellie, agora na fase adulta, em uma cena de beijo lésbico com outra participante da aventura pós-apocalíptica. Mas, essa não é a primeira vez que a Ellie demonstra comportamentos homossexuais. Vários jogadores já tinham comentado que ela tem tendências gays, só que isso sempre ficou num plano subliminar, exclusivo pra Playstation 4. Infelizmente, The Last of Us 2 ainda não tem previsão de lançamento. Vale lembrar que a Playstation é uma marca que apoia abertamente a diversidade. Inclusive, ela foi uma das patrocinadoras da Parada Gay de Londres. E eles lançaram um tema colorido pro Playstation 4 pra celebrar o mês do orgulho LGBT. Gente, toda vez que eu falo Playstation, eu fico lembrando daquele programa Playstation, Playstation, que agonia! Pra finalizar, vou falar de um jogo menos conhecido que se chama Kindred Spirits on the Roof. Um jogo iuri adulto protagonizado por duas garotas lésbicas. A história é sobre o fantasma de duas estudantes que tiveram suas almas ligadas no telhado de uma escola. E a única forma de elas descansarem em paz é se compartilharem com a outra a sua primeira experiência sexual. Só que elas não fazem ideia de como fazer isso. Então, elas decidem pedir ajuda a outra garota da escola, dessa vez uma que está viva, pra ela formar mais casais lésbicos no colégio e assim, as meninas fantasmas poderem observar como elas se relacionam e aprender. O game tem o estilo visual novel, ou seja, focado no enredo, no qual o jogador acompanha uma história através de textos, músicas e imagens e pode fazer algumas escolhas ao longo do caminho. E se eu não me engano, foi lançado um mangá baseado nesse jogo e ele pode ser comprado online. Bom, essas foram as minhas dicas de hoje. eu espero que vocês curtam o tema. Se quiserem mais, é só pedir aqui nos comentários que eu trago. E aproveita que você chegou até aqui, não se esquece de me seguir nos Instagrams que estão na tela e se inscreve também no meu outro canal que se chama Vicky Pequinha Atriz e também está aqui na tela. Foi isso, um beijo e até depois de amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí